Drenalina a mil. Vamos andar no buraco primeiro lá. Agora que vai começar a briga. Agora que ele vai sentir que ele está pego. Lindo peixe. Lindo também, seu Cid. Lindo peixe. Nossa! Que pulo maravilhoso. Bocudão. Vem cá, rapaz. Vamos embarcar, seu Cid? Essa é a fêmea. Pegamos o macho e a fêmea. Está bem no beicinho ali. Embaixo. Aê, seu Cid. Outro troféuzão. Lindo, lindo peixe. Lindo. É porque eles estão chocando ali. Eles ficam espantando as piadas e dá de porrada na areia. Se der perguei para mostrar aqui, seu Cid. Só botar aqui. Essa balança aqui. Vou mostrar para o pessoal aqui. Seu Cid. Seu Cid está bem? Vou pegar aqui. Que pancada, velho. Essa boninha aí, vou te falar, hein. Está arrancando. E o macho, agora a fêmea. Para cá. Mostra aqui, seu Cid. Mostra no sol aqui, olha. Põe no sol. Aí, olha. Que coisa linda. Que coisa linda.